Se você tá procurando um MMORPG top de linha pra Android e iOS ainda por cima leve, então você encontrou um servidor brasileiro de MuOrig, que está ficando perfeito galera. Foi recém inaugurado o link do site do grupo do Facebook e download todos na descrição. Calma aí porra, eu fui ajeitar um negócio aqui pra deixar que eu vou pra lá. Ó, já tô com o FPS lá embaixo, quando eu descer aqui eu vou dar uma olhada. Ah, crachei mesmo. Nossa. Ah, é tradicional né cara. Pô, outra partida tava tão bem velho, só foi eu não gravar que ficou tudo certo, agora bota... Eu ia cancelar, ainda bem que eu continuei com a gravação velho. Não, porque o ministro falou que ele tava travando, eu pensei que ele ia quitar, pô. Ah, mas o meu tá travando, eu não sei velho, o que que vai dar aqui, aí. Tô travadaço velho, travadaço. Ah, caiu o cara aqui em cima. Tô travadaço. Ah, não tenho nada. Aí, aí, não tem condição não mano, não tem condição não. Pera aí. Nenhuma. Tô correndo aqui. Ah, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Tá como se ele tivesse a doze, eu até morri já. Aí, tô travadão velho, travadão, matei o cara aqui não sei como. Vai tomar no cu velho, namorado, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Não, pra mim aparecer aqui, ele tava de Hboe. Vai se fuder. Pô daí de cima, você tá pegando uns caras aqui embaixo de doze? Sim. Cê é louco. Meu Deus do céu. Agora, se der mano, se ele descer eu ia segurar. Não, não, tem outro ali lá. Ah, tem mais um. É eu, pô. Ah, não. Tem um aqui na estrada. Esse cara viu o flash, mano. Segura, segura. Ai, caiu. Já, viado? Tá, o cara tá roxando aqui em mim, tá nas costas do flash. Tá muito longe. Nem dá. Tá muito longe, viado. Uma bala, viado. Uma bala, não tem nem o que eu fazer, eu vou descer aqui porque tá foda. Desce aí, viado, eu também tô na merda. Ô, Gris, eu vou precisar de sua ajuda aqui, mano, olha o meu HP. Eu matei quatro aqui de doze do prédio lá embaixo. Só que eu tô sem arma, viado. Peguei. Peguei arma, bora. Vem. Tá cheio de loot lá onde o flash matou. Eu tô ligado, nossa. Tem um cara lá, hein? Vem, vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pera aí, olha o meu HP aqui. Tô chegando aí. O jogo não tá travando muito, não. Cadê o teu flash? Eu tô aqui no canto, né? Olha o meu HP. Mano, essa turma é uma merda. Tem cara pra cá, ó. Tem cara pra cá. Vem aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Vou dropar o bagulho aqui pra tu. Pera aí, viado. Tem ult aqui, mano. Ah, então tá bom. Tô ralando. Eu tenho um misto de AK. Já, já, já. Eu pego os bagulho aí. Eu tenho primeiro... Ué, matou geral aqui? Matou os cara aqui. Tem um ele, Flestre. Tem um kit aí. Kit aqui. Já tá nice. Essa partida foi uma merda mano, onde é que eu dropei, eu tava vindo só pra dropar o kit Demais velho Cadê o cara que atirou aqui mano? Eu tô indo pra ai agora, eu tô de limp mano, pra você ter noção como é a situação Ah tá cheio de loot ai velho É então, mas foi dos caras que eu matei e não tem nada praticamente Eu matei 4 ai também cara Vamos ver que a gente caga pelado e ele lá Olha o maluco ali velho Opa, isso é eu falar, Deus me abençoa aqui Tu não vai sair vivo não filho Esse cara velho... Nossa, esse cara velho com 8 eu tiro ela Tá pedindo pra eu brincar né Vou trocar esse cara por ADP Pelo menos tem bala aqui Ai, meu Deus O jogo bugando, o jogo bugando quase que eu fiquei sem bala velho Quase que eu fiquei sem bala velho, o jogo ficou atirando sem parar Mano Caraca, tá cheio de... Você matou 2 agora ai né Matei Isso porque o jogo bugou, senão era pra ter matado eles mais fácil velho Acabou Todo mundo foi pro caralho 6 kills velho, era pra ter matado muito mais mano Se esse jogo não ficasse me trolando o tempo inteiro Se esse jogo não ficasse me trolando o tempo inteiro Então era pra ter matado muito mais mano Acabou as bala da... Da outra lá, eu fiquei de 12 matando os cara daqui do último andar É filho, tem dia que... A minha Uzi também A minha Uzi tinha acabado a bala, mediu muita bala no cara Os cara... Os cara tava pesadão de loot aqui meu brother Eu tava de 12 viada, atirando os cara daqui de cima Mano, tava... 4x1, matei um, ficou 3x1 E os cara perdidão mano Mano, caiu muita gente na base militar hoje Muita gente mano, eu perdi muita kill aqui Muita, muita, muita velho Muita, muita, muita Muita, muita Ah Deus, porque fizestes isso? Quem deu tiro ai de cara? De SKS Deitei ele Ele vai morrer já, não preciso nem ir Mãe meu ministro, mas cê tá gravando? Tô Agora melhorou um pouco, é só eu não mexer em mais nada velho Não mexer em mais nada Não minimizar o jogo, não fazer nada Porque ai eu acho que eu consigo O ministro do meu luto tem uma bala de AKM Eu já tô bem, já tô bem já É só eu não respirar também Cara, arrebentar o capacete do cara aqui É sacanagem Mini 14 Tu? Vou confiar em tu hein Confiar em quem? Mini 14 Confiei Ah tá, pensei que cê ia confiar em mim Eu falei carai velho Agora fodeu É, tô confiante em mim aqui depois de ter matado os cara de 12 num 4x1 Mas não tô tão confiante assim não Com essa DP aqui que demora um ano pra carregar Pô, ela é boa velho, ela só demora 3 dias pra carregar Rapaz, não é menos que é louco Vamos pra ponte na moral, já tem carro preparado pra gente É só que eu tô sem capacete É melhor pegar os caras lá do que ficar aqui bloqueando Mas eu estou sem capacete Tem capacete aqui na torre mano Capacete 1, pra eu tomar um tiro e morrer? Segura ai A gente já vai ter que ralar já A gente já vai ter que ralar já É então, é isso que eu tô falando Já vamo ralar, já tem carro pra gente preparado aqui Só tô esperando cê vinha um pouquinho pra cá Tô tentando dar um pouquinho aqui É, já vou vazar, vou vazar, já lutearam aqui Vazar, vou vazar Vão vazar Ó, até que gostei da DP viu Depois que eu dei uns 2 segundos A DP é boa velho, eu gosto dela Só que se você tiver na trocação e tiver que carregar Não, ela é boa de longe Ela é a famosa AK sem recoia Que cê pode dar um stack tranquilo e matar E ela dá dano pra caramba De terra Só pra cê entender, eu tava acertando um cara ali no joelho dele mano Ele levou uns 3 no joelho e caiu já Tira, nas suas costas Ai ó Sim, 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 pera ai Tá por aqui, cadê o velho Tá meio que... Ah, é bot, é bot Tranquilo então Aqui embaixo Aqui embaixo Nossa, já era Mano, isso daqui era jogador velho Era jogador, a qualidade dele tava como? Eu ia soltar uma, só que certeza que eu ia receber ridge dos cara do ministro lá mano Dos inscritos do ministro Eu ia mandar qualidade ministro mano, qualidade inscrito de ministro Esse cara ia tacar Tá maluco fiado Filho da porra Os moleques já da ridge por causa de qualquer coisa E aquele vídeo lá que cês tudo morreu por um cara Ah foi, eu tava jogando com os inscritos velho Não, é que eu tava jogando com os inscritos, bora ralar, bora ralar Bora, bora Vou pegar esse carrinho aqui Caralho Caralho Que que foi isso aqui Pera ai, pera ai Trocou de arma sozinho mano Segura ai, segura ai Segura ai, segura ai O jogo tá trocando de arma sozinho Vou ter que pegar minhas coisas tudo daqui Vou ter que pegar minhas coisas tudo daqui ó Segura ai O boneco do ministro tá loucão Segura ai, vambora Não Aí ele Aí tá lagado Passa pro pai aqui né velho Entra ai Entra ai Sai do carro ai Caralho Troquei já Nossa achei que ele caiu Já tomei um susto já Tá doido Na ponte Na ponte talvez esteja a gente lá Então Você decide Vai pra ponte Vai pra ponte Se foda se tiver Sim, mas não tem essa de parar não viu Só paro no segundo cover Não vou parar no inicio da ponte não Tony Hawks Certeza que vai ter gente ai Deixa eu tentar olhar lá na frente Vai vai, pode indo Não to vendo É só parar na segunda ali Aí a gente espera um pouquinho Ver se tem negro Parar nessa Não to vendo Eu acho que não vai vir mais ninguém da base militar não Se vier vai ser gente lá da frente prendendo a gente aqui Isso, sai do carro assim Claro, não sei se você vai enfiar o carro na água de novo Não, enfiei aqui velho Pelo menos ó Se aparecer alguém na frente ai E arrebentar nosso carro Já tá ligado né Tu quer 4x? 8x? Quê? Quer 4x ou 8x? Quê? Tá precisando ai? Nossa, mas cortou Alguém ouviu o que ele falou? Tu quer 4x ou 8x? Não, a voz dele ta bugadona velho É... 4x eu já tenho já Quer 8x? Toma bala de 556 aí Pega ai o 8x Quer 8x? Me manda 8x ai Vou ver se ta lagando vai Manda ai pro... Ah é, tu falou que ta lagando né Pode crer Deixa eu limpar meu inventário aqui Não sei se ta bagunçando Tu ainda... Pra você ter noção Tu ainda com uma SMG aqui mano Nossa, não da pra usar na DP Ai ta trolando né mano Não, não da não Ai a gente se movimenta Sacanagem eu não ter saído com a minha... Com a minha... Com a minha carzinha mano Mas ta bom, eu to com a... Com a Mini A Mini ta com extensora Ta atirando bem Na moral essa daqui eu joguei o fino A gente tem que ganhar mano O de 12 matei 4 mano Na moral atirando do ultimo andar mano Se não foi igual de aquilo Eu não sei o que foi mano Só aqueles tiros de 12 lá só os fodas hein velho Só os tec, tec Não, e os cara recebendo pedrada né Os cara podia atacar tiro mesmo e recebendo pedrada Só tec, tec, tec Toma Johnson Toma Johnson Tec do Dereg Ai o cara caiu Tomou um Dereg Deg Morreu O outro falou Meu Deus, da onde que atiraram? Ai eu falei Johnson's, toma Caralho Que porra é essa? Ta fumadão Ai depois que caiu o Dereg Deg E o Johnson's mano Só veio o pig meu ali Para o loot Toma Toma Entrei Entrei Bora Bora Deixa eu dirigir Porque esse é lagado Vai, passa pro pai aqui Vai, entra ai Para aqui em cima Pra gente dar uma olhada Ele quer tá nesse Nesse morrinho ai? É Só pra gente dar uma observada Certeza que vai brotar vagabundo Certeza Pera Ah tá Vamos só dar uma olhada E depois vamos partir pro outro ali da frente Que tá melhor Tranquilo, vou deixar o carro já virado pra cá assim ó Se a gente precisar Beleza Pô, tô sem Red Dot em A vida vai cobrar Esse meu erro Sim mano Eu deixei a Red Dot lá Mano Tem uma frase que eu sempre digo ó O mundo gira e vacilão roda As novinha Kika e os malandro chora A vida cobra Só digo isso É bom pro belo poema Só filósofo puro viado Quem dizia isso ai era Mr. Catra E a John? Toma Johnson's Toma Toma Tá sendo patrocinado esse ai Pela Johnson's Beijo Imagina você matar um cara mirando aqui ó Só aqui assim ó Ué mano acho que só tem 15 velho Caraca tá muito vagabundo Acho que é muita gente online velho Vagabundo tá caindo tudo no mesmo lugar e tá morrendo Já caiu gente pra caramba ali na Caiu gente pra caraca na base velho Tá doido demais pochinho Pô velho Era pra eu sair da base ali com 10 kills velho Pelo menos É Ó lembra no chinesse? A gente sempre saia com 8 Tipo eu 8 você 11 Pô mano eu saia com 6 É você saia com 6 ou eu saia com 6 e você com 8 Tipo uns bagulho é assim velho Hoje em dia tá meio morto o militar Pô se eu não tivesse travando o jogo ali totalmente no começo Eu tinha feito uma graça Ainda peguei o maluco velho O maluco que eu dei tiro também Ele deveria tá lagado também Porque eu arrebentei ele na pistola e tava de 12 Pergunta pro Flayway o que eu fiz mano Eu tava sem bala de Bora pra 6 Bora pra 6 Entrei Entrei Vou tacar uma granada Taquei uma granada Só vi 3 malucos se espalhando mano Parecia que eu joguei uma carta do Yu-Gi-Oh É Parecia que eu joguei uma carta do Yu-Gi-Oh Entrei 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 Deixa eu dirigir Não deixa que eu dirijo Deixa que eu dirijo Eu tô tranquilo Agora tá melhor O estado tá dirigido Não, na próxima vai contigo Na próxima vai contigo Mas tá tranquilo Deixa eu fazer o teste Não A sorte do ministro que ele tá lagadão Ele tava aí embaixo do bando do chão mano Tinha 3 cara passando em cima dele O airdrop ou você vai Não Essas casas é zoada hein mano Tu quer ir pra onde? Marca então Essas casas zoadas Quer ir lá no drop? Quer ir lá marcar o drop? A gente pode marcar o drop Não Vamos pegar uma cruz de 2 andares aí Vai um pouquinho pra direita Acho que tem uma aqui na frente Tem uma aqui na frente Tem uma aqui na frente Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui na frente Sai daí Sai daí Sim, sim, pera aí Vou pegar o carro aqui Tô todo travado Vou sair correndo aqui pra casa 24 barra 24 de bala mano Tem bala aí de Não De 762 mano Pô, acho que eu tenho cara Se eu não joguei tem Aqui 64 Nossa O menino tá sem colete até Tô com um colete 2 pô Quero ir pra essa casa aqui da frente Ah, o meu tá mostrando aqui que você tá com um miardão Eu tô com um Nossa, tem uma árvore na frente Nessa casa tá rolando demais Não é possível Eu tô com um colete mais ou menos Tá ligado? É porque aparece o teu colete Antes de tu morrer Ah, é a minha Tá ligado? Marca o drop lá É o que? Marca o drop Tem carro chegando aqui Chegou aqui Agora eu voltei Matei os dois Tô tentando procurar os malucos lá atrás Eles pegam os dois Tem gente aqui na árvore Ih, foi mole Tô indo pra aí, tô indo pra aí pra te dar um help Mentira, velho Tô bem atrás da árvore agora Tô ligado Tô chegando, tô chegando por aí Vou fechar as portas aqui Você deixa tudo aberto Botei pra dormir Boa Tô indo prograr a posição Tô indo prograr a posição E aí agora NW Caralho, velho Você tá do rostec nervoso aí Eu não tô nem achando os cara NW lá embaixo Tem outro carro chegando aqui Carro, carro Ali Pega, pega Nossa, esse cara passou Tá rodando ele Tá rodando ele Moto Moto Boa Tu tem 556 aí? Esse cara tem? Pelo amor de Deus tem Deixa eu ver, pera aí Eu tô pegando aqui, dá uma olhada aí Presta atenção aí Calma isso, carro Passou correndo, ele só tá girando aqui Entrou, entrou Ele vai parar Boa Metralhado já era Se você não me bate o recorde aí Pô vai ser difícil, vou ter que matar todo mundo Não, não vai dar não Tem pouca gente Tiro lá na frente Tiro em carro Aham Vou jogar essa 1 aqui fora, vou arriscar só nessa arma aqui Eu tô só com a mini 14 Tô saindo ali da rua aqui né É tiro aqui depois do morro Eu também vou rodar 1 Tu tá com quantos energéticos aí viado? Tô com 4, quer a 2? Não, não tô de boa, tô de boa Tô com 4 também É o deck do Dereg Aí sim É bom jogar de tarde velho, esse horário aqui Pega muito player online, devo ter matado uma porrada de BR Minas já matou 13 26 Seu recorde nesse foi quantos menino? 19 Mas é foda falar de recorde porque tinha muito bot Mas o dia que eu fiz 19 Acho que foi solo versus squad A gente tava jogando de tarde Acho que foi esse dia Tô aqui no cantinho Espera que a bateria tava acabando Vou achar o carregador agora Meu jogo tá travando Tô a 5 frames 2 frames Vai voltar? Não voltou Deve ser do jogo mesmo Essas quedas A gente tem que tomar cuidado com essas casas do lado Eu tô olhando tudo aqui Também Deixa ele voltar Mas curte o Vinny Jogando no vídeo Essa dele tentou também Até que vem Pô, já tô feliz só do jogo não tá travando muito Eu tô meio triste a situação né Porque eu tô com 30 balas certinho de ump Sem carregar e tô com 134 da Da DP Ué mano, é só você É só você pegar as armas dos caras que a gente matou aí Eu matei 2 aqui ó Eu matei 2 aqui ó Olha aqui, bem aqui ó Nesse carro amarelo aqui ó 2 loot aqui Vou até lá ver Então vou lá, vou lá Vai dar 1 talvez mais Mini 14 Quero Tem 4x aqui Mini 4 Silenciador de AR Silenciador de AR Pronto, vamos voltar pra casa É isso aqui Vamos subir logo aí Que... Já subiu Que vai vir nego... Já já Ó o drop aqui na frente mano Tá indo... Tá indo no drop Foi no drop Corajoso hein Posição posição Tem maluco no drop No N Ah tô vendo, tô vendo Ó lá Ó lá correndo Caiu mais Boa Parou de renderizar Matou? Tu matou né? Matei, matei Se ele tava subindo, eu resumindo Deve ter algum amigo dele... É, tá pra lá Só tem mais 3 só 4 quer dizer Vai no drop de novo filho Vai, vai mesmo Final de partida Vamo aqui pra casa aqui da frente Não, nenhum squad não Nenhum squad não Ali, ali ó Tô vendo Posição 30 Traz do... Peraí, vou matar ele aqui Ele tá atrás da arco Tomou de outro, tomou de outro O tal de tô te comendo Viado Toma cuidado, toma cuidado Saiu da casa Nenhum 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 Ah velho O cara pegou cover mano Tomou... Ah velho, essa mini 14 é muito ruim Ela dá muito pouco dano mano Pra uma sniper Ele tá lá ó Tá lá no 30 Tá no 30 Na montanha ali do 30 Olha lá, correu Porra, o cara é um mito mano É um mito Só tem mais 3 Tiro Aqui Tomei Tomei Não tô vendo hein É de 75 Vou tomar um energy drink A gente tem cover dessa arvore aqui Mas dá pra pegar o negativo sentido 285 Você quer? Eu acho melhor hein Peraí Eu quero saber de onde que esse cara atirou Ele tá atirando da posição ali É, eu tô ligado, mas eu não tô vendo Aí que tá Não, eu também não tô vendo mais ele mas Eu acho que é uma boa a gente pegar pra cá Tá na frente do skipim, pô Na reta sua Separei toda a tampa aí Bora ralar Vamos pra cá, pegar o negativo daqui Ô ministro, vem pra cá já Vai Corre pra cá Tiro aqui na frente São eles, são eles trocando tiro Tão acertando eu Acertaram foi Tem um aqui Acertaram outro, acertaram outro e mim Tô tentando pegar o negativo Derrubei, vem Cadê tu? Entra na safe aí que eu vou levantar Peraí, vai ser foda porque não vai ficar tão negativo Entra na safe que eu vou levantar Tá Tô na safe, tô na safe Tô na safe Vem pra cá, vem pra cá onde que eu tô Vem pra cá onde que eu tô Vem pra cá onde que eu tô Tá Tô aqui Ele tava solo Só um milagre de deus agora, filho Pede pro pai Tem mais dois Deita aí e rila Corre pra trás da lá Vou rila aqui Eu acho que nesse negativo aí na sua esquerda vai ter hein, ministro Vai Peraí que eu tô usando o magic kit, tô usando tudo aqui Tem dois Eles devem estar tudo deitadinho lá Roda um kit full se você tiver Sim, sim, peraí O cara dentro do gás se atirando, mano, é foda, viu Eles tão lá em cima do morro, não tão mais pra cá não É um aí na frente da sua árvore, não? Não Peraí agora, silêncio aí, vai ser foda, velho Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí 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 Eu vou deixar fechar Vai olhar a esquerda Eles tão lá pra cima Eles tão lá pra cima, a vantagem é deles Achei Achei Ali, deitar na sua frente Ah, mentira, velho Foi mentira Mentira Mentira, mentira, mano Ai, caralho Relaxa, peraí, relaxa Porra, eu tava com outra mira, mano Não tava com essa mira, essa LX Ah, sacanagem Peraí, esse tacou aqui na frente, velho Tá meio baixo Achei ele Ah, ali ó, tô vendo, tô vendo Ele correu, correu, correu Na sua frente Caralho Ah, vai se fudir, Jô Vai se fudir Eu puxei a porra da arma E se fudir Eu tava com a granata na mão Vai tomar no... Confia no life, NBK O mundo gira Se não roda As novinha aqui Que os malandro choram E da cobra, meu pai Foda Vai se fudir Tu aperta no bagulho O bagulho não vai Vai tomar no... Foi God Foi God, Jess Eu troco pra arma, velho Não sai Velho, sempre que eu puxo a granada Dá merda Sempre Sempre Não tem uma vez que eu não puxo mais Que não dá uma merda Sempre Da outra vez que eu tava jogando solo Eu puxei a granada A p*** bugou Que eu não conseguia mais mexer na câmera Sempre dá merda То есть P***